Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, taurinos e taurinas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Espaço Coração. Eu sou o Filipe Santos, terapeuta, médio e facilitador, corte integrativo e orapolita, fundador e realizador do Espaço Coração, e trago você semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de touro. Lembrando vocês que eu sou taurino, essa leitura muito me interessa, tá? São leituras coletivas e intuitivas, não vai rentar com todos, nem tudo vai rentar na sua energia. Pega pra você também aquilo que é seu e assista também o seu signo ascendente e o seu signo lunar, pelo menos aqui no Espaço Coração. Hoje eu vou olhar o profissional financeiro com o tarô, o amoroso, com o baralho gigante, e vamos finalizar com o oráculo dos mestres ascensos, ok? São leituras destinadas a quem fosse em solo, o ascendente, Vênus, Mário, Mercúrio e Júpiter no signo de touro. Porém, se você tem algum outro aspecto forte do signo de touro, ou se você está aqui para saber de um taurino ou de uma taurina, posso sim estar falando com vocês, ok? Quer dizer, as almas de infinita de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para nós, de fato, e eu agradeço infinitamente, ok? Bora lá? Salve cigano, salve cigana, salve o cara da cara, salve o tarô, salve a espiritualidade, salve todo o povo da luz, o povo da esquerda, o povo da direita, salve André Cândido, Terafim de Querubim, elementos elementais, Chorãs, Elohim de Eloá, Diva de Deva, salve o tarô, energia profissional, financeira, material para o coletivo de touro. O que taurinos e taurinas precisam saber, precisam fazer, o que eles podem esperar da vida profissional, financeira, material, nesses próximos dias. Salve o tarô, salve o universo, salve a luz, vamos lá? Cinco de ouro, rainha de ouro, o mundo, aqui, cinco de ouro, rainha de ouro, o mundo, aqui, nós estamos falando de touro saindo de um estado de miséria, de um estado de escassez, saindo, de repente, de uma preocupação, touro pode estar aí preocupado com alguma questão no campo profissional, financeira, material, mas aqui o universo pede para que você confie no seu valor, na sua capacidade, a rainha de ouro é alguém que domina o campo material e é muito importante que você, taurino ou taurina, tenha essa consciência, você é de terra, você precisa entender que você domina o campo material, né? Não há por que ficar vibrando em preocupação, em escassez e miséria, mesmo porque eu vejo uma conclusão de etapa aqui, uma plenitude, né? Um triunfo na vida material, financeira, profissional, de taurinos e taurinas, porque a rainha de ouro fala de você confiar em você, de você se valorizar e acreditar, porque aqui temos um triunfo. É como se, realmente, taurinos e taurinas estivessem num momento de vitória, de conclusão, tanto que olha o julgamento aqui, olha o julgamento aqui falando de você recebendo aquilo que você merece, de os anjos tocando as trombetas, te chamando de volta à vida, te chamando para sair da tumba, para você viver, para você prosperar, para você materializar todos os seus sonhos, desejos, realizações, porque cinco de ouro, rainha de ouro, e o mundo, e ainda tem um julgamento aqui, para mim é isso, para mim é o universo realmente chamando touro de volta à vida. Eu vejo um triunfo, eu vejo uma vitória, eu vejo uma plenitude, uma completude na vida de touro, no quesito profissional, financeiro e material extraordinário. Salve, tarô, salve, universo, salve, amor, vamos lá, energia para o coletivo de touro, salve, 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 energia para o coletivo de touro, rei de espadas, três de ouro, dois de ouro, uau, uau e uau, né? Seis de ouro, estou falando para você, eu não estou falando sem óbvio. O rei de espadas fala da necessidade de você ser organizacionalmente. O rei é o final de ciclo também. O rei é aquele que já tem domínio total sobre o campo mental, ou seja, sobre essa interação social, sobre o seu profissional, sobre os seus projetos, sobre aquilo que você deseja alcançar, manifestar. E aí, a partir disso, você expandindo, pensando qual que é o próximo passo, onde você vai além. E é nesse momento que vocês estão. É como se todos estivessem num momento realmente de triunfo e já precisando começar a pensar qual que é a próxima meta, qual que é o próximo objetivo. Porque nós temos um três de ouro. Nós temos aqui uma expansão material, nós temos uma criatividade, nós temos uma comunicação. Podemos falar de parcerias que trazem mais equilíbrio, mais mudanças, né? Mais materialização, mais harmonia na vida profissional, financeira, material de taurinos e taurinas. O três de ouro aqui fala de trabalho em equipe, tá? É como se realmente, a partir de uma comunicação ou de uma possível parceria que surge na vida de touro, tá? De uma comunicação, de um trabalho sendo executado e você que conseguiram equilibrar as coisas. Sair de um estado onde você estaria, onde você estava precisando fazer malabares pra manter as coisas de pé. Você percebe que aqui é como se ele estivesse fazendo malabares pra manter as coisas de pé. Acabou isso, Toro. Porque agora, seis de ouro. Nós estamos falando aqui de taurinos e taurinas, né? Alguns podendo receber dinheiro inesperado, outros recebendo ajuda de alguém que oferece ajuda pra você. Nós estamos falando aqui, de repente, se for uma questão de parceria, é alguém compatível, que traz uma energia de abundância. O seis de ouro fala de abundância. Aqui nós estamos falando de sucesso. É Toro manifestando sucesso, né? Procure utilizar-se daquilo que você tem. O cinco de copas é aquela coisa da lamentação e vem até num sentido de ingratidão, porque o cinco de copas é aquela coisa, principalmente nessa carta. Nesse deck aqui, a menininha, né? A figura, ela está segurando um aquário que tem um peixe vivo ainda. Os outros já não tem mais vida, mas um ele tem. Então, com esse um, é possível você fazer as coisas se multiplicarem, é possível fazer as coisas aumentarem. E é isso que ela faz. Ela reconhece aquilo que ela tem pra seguir em frente. Porque esse cinco de copas fala de, na, a saída de um estado de lamentação, de angústia, de, de repente, de auspiedade. Então, é como se realmente Toro conseguisse, eh, alcançar uma solução, um sucesso que tira dele. Faz Toro sair desse estado de melancolia, de angústia, de, de repente, de lamentação, reclamação. Momento aí, também, de dominar a sua força, os seus instintos, né? É, é como se, eh, Toro precisasse ter sabedoria pra lidar com esse sucesso, com essa, com esse dinheiro, tá? Com, 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 de repente, o sucesso, a promoção. Eu não sei exatamente o que surge na vida de Toro, mas não estou falando de uma expansão, a gente está falando de um sucesso. E aí depende daquilo também que você está manifestando. Mas, de qualquer forma, acreditar na sua capacidade, dominar a sua força, elevar a sua autoestima aí, usar todo o teu poder de atração, todo o teu poder pessoal. E é necessário que você trabalhe a autoestima, até pra que você consiga começar a construir os seus sonhos, porque aqui nós temos uma proposta, alguém que oferta alguma coisa pra você e provavelmente pode ter um cargo de liderança ou pode ter um líder que vem aqui estendendo a mão pra você. Presta atenção pra você não fazer uma escolha errada e se frustrar depois, porque tem comemoração aqui. É como se você realmente saísse de um estado. A impressão que eu tenho, principalmente tendo aqui, inclusive, o rei de espadas como primeira carta, nós estamos falando de alguns taurinos e taurinas que, excessivamente mentais, né? E não conseguiram fazer solução, pensando, pensando, pensando e não saem do lugar. Essa é a impressão que eu tenho, porque é como se tivesse uma preocupação muito grande. Percebam que no fundo do deck a primeira carta é no cinto de ouro. Aqui nas cartas na mesa, a primeira carta é o rei de espadas. E aí o universo vem e fala assim, para de ficar se preocupando, organiza sua mente, equilibra a mente e emoção, porque tem sucesso chegando na sua vida, né? Você vai sair desse estado de 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 auspiedade, de lamentação, as coisas vão fluir pra você, né? É só uma questão de você dominar os seus instintos, acreditar na sua capacidade e continuar caminhando, ok? Bora lá, energia afetiva, amorosa, sentimental para taurinos e taurinas. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve cigano, salve cigana, salve santa, saracalhe, obcha, orio, ciganos e ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo de touro no campo afetivo, amoroso e sentimental. O que taurinos e taurinas precisam saber, precisam fazer, o que eles podem esperar do campo afetivo, amoroso, sentimental desses próximos dias. Salve ciganos, salve ciganas, salve santa, salve ciganas, salve ciganos, as estrelas, a cruz e o sol. Meu Deus do céu! Energia afetiva, amorosa, a espiritualidade, o teu brilho, os teus guias, mentores e guardiões, junto com você, te trazendo uma vitória, te trazendo ali uma conquista e eu vou falar pra vocês, algo de muito sucesso, de muita iluminação. Nós temos o seis de copas aqui, você voltando a sentir prazer, você curando coisas na sua vida, o seis de copas aqui falando de presentes universitários pra você, o seis de pau falando de vitória, de conquista, de triunfo, né? De uma coroação e o ar de ouro falando de você de volta ao fluxo de abundância emocional, né? Você construindo e iniciando algo aqui que tem potencial pra se solidificar como o ouro, né? Que é terra e trazer durabilidade, prosperidade, né? Principalmente a longo prazo. É como se você estivesse realmente aqui, de repente, entrando numa energia de construir uma relação sólida e duradoura. Tem gente já se comunicando, tem gente já fazendo parceria. É como o amor de passarinho, sabe? É como se você estivesse conversando com alguém já, né? Ou à distância ou presencialmente, mas são duas pessoas que formam uma parceria muito, muito próspera. Tanto que é um sete de ouro. Tem fertilidade nessa relação, tem fertilidade nessa parceria. Então, presta atenção nessa energia. Vamos lá, energia afetiva amorosa pra Toro. Energia afetiva amorosa pra Toro. Toro. Opa. Queridas almas infinitas de luz. Vocês estão preparados? Aqui é o seguinte, taurinas e taurinas aí, tá? Aqui existe um novo caminho, né? Uma escolha a ser feita no campo afetiva amoroso sentimental diante de uma boa nova que chega aí, né? De alguém que é muito fiel, leal e companheira a você. Aqui há a necessidade principalmente de você ser leal, fiel e honesto pra com você, pra que você faça a escolha certa. Aqui, 22, né? Nós estamos falando de ascensão espiritual e material no campo afetivo amoroso. É como se você... É um número mestre, né? É algo realmente próximo. Necessidade de você confiar em você, se valorizar, não aceite nada menos que você merece. Nove de copas falando de uma realização de desejo, de sonho, novo início e aqui o dez de copas. Nós estamos falando nove de copas, rainha de ouro, nove de copas e dez de copas numa energia afetiva amorosa sentimental. Nós estamos falando aqui de vocês se realizando emocionalmente. Vocês encontrando a saciedade emocional no campo afetivo amoroso sentimental, né? Nós estamos falando de uma relação de lealdade, fidelidade, de companheirismo, que o cão traz essa energia de companheirismo e vem uma boa nova aí pra vocês. Taurino, Taurina, pode esperar. Aqui a montanha fala das coisas se equilibrando, né? De você alcançando usando o objetivo de você, conseguindo superar alguns obstáculos. Presta atenção, tá? Podem haver alguns obstáculos, mas são, né? Superáveis. Oito de paus fala de uma comunicação, de uma surpresa, né? De uma mobilização pra alguns, de uma viagem, né? Em relação a algo novo. Muito importante que você ouça a sensação. É muito importante que você receba esse novo, mais uma dupla aqui, uma dupla de cegonhas, tá? É muito importante que você trabalho de energia do merecimento, principalmente, tá, Tauru? É muito importante porque o 17 da 8, o 8 fala de equilíbrio, fala da justiça divina. Aqui Xangô também, é como se Xangô estivesse trazendo pra você o novo. É como se Xangô estivesse trazendo pra você aquilo que é pra você, aquilo que está, de certa forma, pré-destinado. E eu vejo aqui uma nova relação, um novo ciclo social, tá? Uma movimentação pra algumas, alguma, uma viagem, uma movimentação, tá? E as coisas saindo aí, um fim de uma dor no campo afetivo, amoroso, sentimental. Se prepara, porque é como se você realmente conseguisse alcançar um grande objetivo que você, Taurino ou Taurina, tem a nível afetivo, amoroso, sentimental, tá? Eu vejo você realmente alcançando uma meta, alcançando um objetivo, alcançando uma realização e se prepara, porque é o que está dizendo aqui, nove de copas com dez de copas, nós estamos falando aqui de uma relação que pode dar até casamento, tá? Nós estamos falando de uma realização emocional, de uma família feliz, de uma família próspera, nós estamos falando muito de prosperidade, né? No campo afetivo, amoroso, sentimental, aqui na leitura de Touro. Então, presta atenção, pega essa energia, adequa a sua realidade e faz bom uso de tudo isso. Salve o oráculo dos mestres acentos, salve toda a fraternidade branca, mestre acentos, mensagem pra touro, nesses próximos dias, qual que é o mestre acento que se apresenta pra touro nesses próximos dias? Salve o tarô, salve espiritualidade, salve o cigano, salve os mestres acentos. Eu sou a perseverança, Helios e Vesta. Eu sou a perseverança, eu sou a perseverança, eu sou a perseverança, assim é, está feito, está feito e está feito. Vamos lá, Helios e Vesta. Vamos lá. Helio e Vesta. Deuses solares, Helio e Vesta. Essa carta representa a força, a perseverança e o ritmo que devem ser mantidos em tudo aquilo que você realiza. É importante que você aprenda a manter a constante e intensidade nas coisas que você faz, evitando as deslações ou alternâncias, pois isso interfere nos resultados que você deseja. Imagine se o sol brilhasse a cada dia num firmamento com diferentes intensidades e forças. Como ficariam os planetas que dependem dele para sustentar a vida em seus corpos? Fica a dica, fica a reflexão. Gratidão. Deixa seu like, se inscreve no canal, começa a compartilhar, ativa o sininho. A interação, a participação de vocês é muito importante para mim. Gratidão. Vejo vocês na próxima leitura. Namastê. Gratidão. Arro.